O que é hoje é a mão, né? Espero que não Eu tô fazendo uma porrada aqui Mas vai ficar legal Aí galera, eu sou o Victor Nunes Eu sou o Gabriel Sampaio Nós somos modelos da Unique E Unique E aí a gente vai cantar um só sentimento do Grupo Bom Gosto E aí a gente vai cantar um só sentimento do Grupo Bom Gosto Bom Gosto E aí a gente vai cantar um só sentimento do Grupo Bom Gosto Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar O nosso amor não vai morrer Tem por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Mas toda vez que eu vou embora Quantas horas pra te ver Somos o só sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento eu vou dizer Amo você Eu vou te falar Nem se existisse outra alguém Foi mais bonita que você Eu juro não te trocaria Aqui ó No vento não tem mais lugar Meus olhos não vão sair Muito amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer Deixa quem quiser te falar Que o nosso amor não vai morrer Meio que o nosso amor não vai morrer Meio que o nosso amor não vai morrer Arriscava a nossa história Mas toda vez que eu vou embora Quantas horas pra te ver Somos o só sentimento Que vai descendo Que vai descendo Que vai descendo o tempo Que vai descendo o tempo E na paz desse momento Eu vou dizer Amo você Lá, 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 lá Mas toda vez que eu vou embora, quantas horas pra te ver Lá, 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 lá E na paz desse momento eu vou dizer, amo você Aí valeu, galera! E aqui